Música Chegamos ontem aqui no orfanato, ainda não tem como descrever a emoção de estar aqui, mas é uma grande alegria conhecer a Marta, o Tumbe, o Kingsley, a Esther, que são presentes para nós, só de estar aqui e conhecê-los já é algo maravilhoso para a gente. E queria agradecer a todo mundo que tem orado, que está com a gente aqui, não que está presente, mas que está com a gente em todos os momentos, com os meninos. Mandar um beijo para todo mundo e agradecer pela força. Música 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 Música